Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Enriqueta Marti, a vampira de Barcelona. Nascida em 1868 em Saint-Féliard-le-Bergat, Espanha, Enriqueta Marti e Rípolis, não possui registros conhecidos com informações sobre sua infância ou ainda convívio familiar. Nem mesmo a data exata do seu nascimento pode ser encontrada, o que acaba aumentando o mistério acerca da sua vida. O mais antigo que se tem sobre ela é que ela mudou-se para Barcelona, ainda muito jovem, com o intuito de trabalhar como empregada doméstica e babá. Profissões que ela acabou exercendo por um tempo, até que a remuneração desses trabalhos para ela não eram mais suficientes. E ela encontrou outro meio de ganhar mais. Assim, começou a se envolver na prostituição, que aliás, era uma situação ao qual muitas mulheres se envolviam, porque era realmente um período difícil em Barcelona. Quando foi em 1895, ela teve o seu casamento com um homem que era um pintor chamado Juan Pujalo. Mas, aparentemente, Enriqueta não queria abrir mão da sua vida de antes do casamento e nem mesmo se dedicar ao amor de uma única pessoa. E o casamento desde o início estava fadado ao fracasso, isso porque ela permaneceu frequentando bordéis e locais que eram até então considerados inapropriados para mulheres casadas, além de continuar se encontrando com outros homens. Esse comportamento acabou, obviamente, gerando discussões entre eles e diversos desentendimentos, o que fez com que o casal se separasse e se reconciliasse por cerca de seis vezes, até que o término fosse definitivo, isso já por volta de 1907. O seu marido, certa vez, ainda teria dito que Enriqueta possuía uma personalidade estranha e imprevisível. Isso é corroborado pela espécie de vida dupla que ela mantinha. Durante o dia, ela se vestia com trapos e pedia esmolas em casas de caridade, conventos e paróquias que ficavam localizadas nas partes carentes da cidade. E, à noite, ela se vestia com roupas luxuosas e frequentava o El Liceu, um cassino de arrabassada e outros lugares onde os ricos de Barcelona costumavam se encontrar. Nesses locais que ela ia durante o dia, como conventos e paróquias, usando seu disfarce de pedinte, também serviam para que ela encontrasse crianças carentes, as quais ela atraía e sequestrava. E, ainda durante a noite, acredita-se que ela agia como aliciadora de crianças para prostituição, além de vender poções e pomadas misteriosas que não se sabia sua composição para a alta sociedade de Barcelona. Como eu falei antes, a cidade estava passando por um período conturbado, era a época pós-guerra hispano-americana, havia um número alarmante de desemprego, prostituição, sequestro e tráfico de crianças, tudo para exploração sexual, aumento na violência, entre outras coisas. Em 1909, houve um período de caos nas ruas que ficou conhecido como Semana Trágica. Foi nesse período que as autoridades descobriram que um bordel que estava sob a administração da Enriqueta oferecia o serviço de prostituição de crianças de 3 a 14 anos. E essa descoberta foi o motivo pelo qual ela acabou sendo presa. No entanto, como ela tinha muitos contatos com a alta sociedade, ela saiu da prisão e o caso do bordel misteriosamente se perdeu no sistema judicial. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas o que as autoridades não desconfiavam era que isso era apenas a ponta do iceberg. Os crimes da Enriqueta eram ainda piores e mais macabros, coisas que ninguém imaginava que ela fazia. Aquelas crianças carentes que ela sequestrava com idade de até 9 anos e algumas ainda bebês eram selecionadas e algumas eram entregues aos seus ricos clientes para exploração sexual E outras eram levadas para a casa da Enriqueta, onde ela acabava as assassinando e para se livrar dos corpos acabava usando todos os componentes, digamos assim, dos corpos dessas crianças, como cabelo, sangue, gordura e ossos para a fabricação das suas poções, pomadas e ungüentos, que iriam desde poções do amor a promessas de cura para doenças como tuberculose, doença que era muito temida na época por não possuir uma cura na medicina tradicional. Suas poções e remédios eram muito procuradas e os ricos costumavam pagar imensas quantias por elas sem necessariamente saberem da sua origem. Em 1912, um grande número de crianças vinham desaparecendo, as famílias mais humildes estavam entrando em um estado de pânico junto a um sentimento de indignação, pois as autoridades não pareciam dar grande importância ao assunto. Quando foi em 10 de fevereiro desse mesmo ano, a Enriqueta sequestrou uma menina chamada Teresita Guitart Kongost, de 5 anos. Uma semana após esse sequestro, uma vizinha da Enriqueta chamada Cláudia Elias notou uma garota de cabelos raspados olhando por uma janela. Fato que ela estranhou, pois ela não se lembrava de já ter visto aquela criança antes pelas proximidades. A Cláudia foi até a janela da casa e chamou pela sua vizinha Enriqueta. Quando ela surgiu, a mulher questionou sobre a criança, perguntando se era sua filha. A Enriqueta, por sua vez, não respondeu, apenas fechou a janela bruscamente com raiva da curiosidade da vizinha. Desconfiada, a Cláudia, que já tinha ouvido comentários sobre o desaparecimento da menina Teresita, resolveu levar essas suspeitas até as autoridades. Algum tempo depois, em 27 de fevereiro, as autoridades foram até o Mezzanine 29, em Ponent Street, onde Enriqueta vivia, sob o pretexto de que haveriam recebido uma denúncia de que ela estaria criando galinhas de forma irregular. Solicitaram que os deixassem entrar para verificar o interior da residência. Ela se mostrou surpresa, mas permitiu que os policiais averiguassem o local. Lá, eles encontraram duas meninas, Angelita e Felicidad. Ao conversarem com essas crianças, descobriram que Felicidad era, na verdade, Teresita, e que ela foi atraída por Enriqueta com promessas de doces e, após isso, foi sequestrada. Ela teve seu cabelo raspado e foi avisada de que não tinha mais pais e que agora se chamava Felicidad. Foi então mantida em cativeiro e estava proibida de ficar na janela ou entrar em alguns cômodos da casa. A Teresita relatou também que muitas vezes as meninas eram deixadas sozinhas e que certa vez elas se aproveitaram do momento para explorar os cômodos que haviam sido proibidas de entrarem. Onde acabaram encontrando um saco com roupas de crianças sujas de sangue junto a uma faca também ensanguentada. Mas o relato da menina Angelita era ainda mais assustador. Ela afirmou que antes da chegada da Teresita, havia um outro garoto na casa com quem ela costumava brincar que se chamava Pepito e tinha cerca de 5 anos de idade. Certa noite, a menina se levantou sorrateiramente, foi até onde a Enriqueta estava e viu a mulher matar o Pepito com uma faca sobre a mesa da cozinha. Essa menina não foi vista lá e voltou correndo para sua cama. Alguns textos sobre esse caso também dizem que a menina ainda afirmou que a Enriqueta praticava canibalismo e em determinada ocasião ainda a forçou a comer junto com ela. A verdadeira identidade dessa Angelita permanecia um mistério. A garota foi levada pela Enriqueta há tanto tempo que ela não sabia mais de onde ela veio e qual era o seu nome verdadeiro e bizarramente já acostumava chamar a Enriqueta de mãe. A Enriqueta inicialmente afirmou que a Angelita era sua filha com seu ex-marido, porém ele negou essa informação. Depois disso, ela disse que ela era filha da sua cunhada, que ela roubou ao nascer dizendo para a mãe da menina que o bebê nasceu morto. Nesse dia, a Enriqueta foi presa e levada para a prisão reina Amália. Em uma segunda inspeção no seu apartamento, as autoridades encontraram o saco com roupas e uma faca ensanguentada, aqueles itens que tinham sido mencionados pelas meninas, além de outro saco repleto de roupas infantis sujas e cerca de 30 ossos de crianças que haviam sido expostos ao fogo. Em uma sala trancada que havia ali naquele humilde apartamento, encontraram uma decoração luxuosa com dois armários contendo roupas infantis, um para meninos e outro para meninas. Além disso, em uma outra sala trancada foi encontrado o horror que Enriqueta escondia. Cerca de 50 potes e jarros contendo gordura humana, sangue coagulado, cabelo infantil, ossos em pó, esqueletos e algumas poções e pomadas já prontas para venda. Outros locais onde ela viveria anteriormente também foram investigados. Em paredes e tetos falsos e no jardim foram localizados restos humanos, ossos de crianças, um pequeno crânio e peças de roupas infantis. Estima-se que os restos mortais encontrados pertenciam a pelo menos 12 crianças entre 3 e 8 anos. Mas acredita-se que o número das suas vítimas tenha sido ainda muito maior e que ela agia há pelo menos 20 anos. Foi encontrado também um livro com anotações de receitas de poções e um pacote de cartas e bilhetes escritos em linguagem codificada e uma lista com nomes de famílias e pessoas muito importantes na sociedade de Barcelona, que acredita se tratar de uma lista de seus clientes, tanto para a prostituição infantil quanto para a venda de suas poções bizarras. Em suas declarações, a Henriqueta afirmou ter encontrado Teresita perdida nas ruas e por isso teria levado a menina para sua casa e que o garoto Pepito havia sido dado a ela por uma família que não tinha condições de criá-lo e que por ter adoecido, ele havia sido enviado agora para viver no campo. Ela afirmou estudar anatomia e ser uma curandeira, mas não soube explicar quando indagada sobre os restos mortais, roupas infantis ensanguentadas e com qual família estaria o Pepito e quem teria entregado o menino para ela. Por fim, ela acabou por confessar que usava partes de cadáveres para fazer suas poções. Mesmo sem respostas diante de tantas provas, ela nunca chegou a ser condenada. Enquanto ela aguardava julgamento na prisão, ela tentou cometer suicídio cortando seus pulsos com um talher de madeira e tentando se enforcar com suas próprias tranças. Mas foi morta mais tarde enquanto aguardava seu julgamento em maio de 1913 por um linchamento realizado por outras presas em uma revolta devido à natureza dos seus crimes. Inspirados pela história da Henriqueta, foram escritos alguns livros como La Maladona, Henriqueta Marti e La Vampira de Barcelona, entre outros. Henriqueta Marti sequestrou, prostituiu, assassinou, canibalizou e usou partes de suas pequenas vítimas para a fabricação de poções e remédios. Henriqueta Marti, a Vampira de Barcelona, como ficou conhecida, era uma das pessoas com mentes diabólicas. Henriqueta Marti, a Vampira de Barcelona, como ficou conhecida,